Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Legião da Santa Cruz, eu sou César Maciel, acredito que vocês já me conhecem porque eu já participei de outros Legiocasts e outras iniciativas da Legião, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês para falar dos mais variados assuntos, e hoje nós vamos falar deste conflito tremendamente trágico que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu espero poder trazer algumas informações para vocês, para clarear um pouco a cobertura desse conflito, que tem sido tão mal divulgado, tão mal informado pela mídia tradicional, que se limita já há muito tempo a ser uma mera panfletagem pró-ocidental. Bem, primeiramente para entender esse conflito a gente precisa ter em mente que ao contrário do que diz a mídia tradicional, essa intervenção militar aí da Rússia na Ucrânia, nessa operação especial, como chamam aí o governo russo, ela não é um evento simplesmente que surgiu da mente megalomaníaca do Putin para recriar a União Soviética, nem nada disso. Não é uma busca por territórios ou coisa do tipo. Ela é sim fruto de tensões que vêm se escalando aí desde 1991. Então para entender esse conflito a gente precisa voltar bastante no passado, entender a relação delicada que a Rússia tem com a OTAN, desde a queda da União Soviética, e entender também qual era o objetivo de existência da própria OTAN. A OTAN foi criada em 1949, no contexto de pós-segunda guerra mundial, basicamente como uma aliança militar para frear o avanço da União Soviética. O curioso é que a União Soviética caiu em 1991, mas a OTAN não se dissolveu. Então esse é o primeiro elo dessa tensão que começa aí em 1991. Quer dizer, se a União Soviética se dissolveu, por que a OTAN também não se dissolveu? No entanto, a OTAN passou a dar o pretexto de existência de si própria, dizendo que não, que a partir daquele momento ela era uma aliança meramente defensiva, inclusive para apaziguar ali a tensão do lado russo, deu promessas à Rússia de que não se expandiria para o leste. Notem bem, essa promessa é uma peça-chave para compreender esse conflito, porque é da quebra dessa promessa que as tensões começam a perder o controle. Então a OTAN, em 1991 ou 1992, logo depois da queda da União Soviética, promete à Rússia não se expandir para o leste, certo? Acontece que em 1999, menos de uma década depois de fazer a promessa, a OTAN já entra num conflito com a Iugoslávia, onde a Iugoslávia é completamente arrasada, e já incorpora três países que antes faziam parte do Pacto de Farsóvia. São esses, Hungria, Polônia e República Tcheca. Notem bem, já começa então agregando três países, hein? E em 2004 já se tende-se para mais sete países. Estônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Notem que a promessa foi quebrada e a OTAN já começou uma expansão aqui, né? Em 1999, rumo à fronteira russa. Isso tem que ser bem compreendido e bem lembrado. E todos esses fatos, né? Ocorreram, obviamente, com protestos da Rússia, né? Mas a gente sabe que a chamada comunidade internacional serve a um certo grupo de pessoas, pessoas, né? E não, de fato, a comunidade internacional, né? Em 2009, a OTAN incorpora também a Croácia e a Albânia. E em 2014 acontece um segundo evento-chave. Um segundo evento-chave. Também tem que ser lembrado. Que são os protestos do Euromaidan. Não sei se vocês se recordam, mas esses protestos foram protestos que foram financiados pelo Ocidente, né? Hoje já há certeza disso. Foram financiados pelo Ocidente e tem o dedo dos Biden também, né? Inclusive, a Legião lançou um bom artigo sobre isso aí uns tempos atrás, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Esses protestos, eles tinham como finalidade aproximar a Ucrânia da União Europeia, né? E fazer uma pressão no presidente Viktor Yanukovych, que estava tentando justamente bloquear essa aproximação da Ucrânia com a União Europeia, porque ele tinha excelentes relações com a Rússia, né? E sabia, portanto, dessa inimizade, né? De longa data entre a Rússia e a União Europeia, né? E a OTAN, propriamente dita. Ocorre que esses protestos aí, eles se alastram de maneira descontrolada, né? E acabam por derrubar o presidente Yanukovych. E isso fez as tensões, evidentemente, entre a Rússia e a União Europeia, né? E o próprio Ocidente, Estados Unidos e tudo mais, se elevarem, assim, a níveis catastróficos, né? Então esse é um segundo evento-chave. Imediatamente após a queda do Viktor Yanukovych na Ucrânia, sobe ao poder um presidente pró-ocidental, né? Quem diria que isso aconteceria? E ele começa a acuar as populações de maioria russa que tem na Ucrânia. E ele aprova uma lei bastante polêmica no fim do mandato dele, que é uma lei que simplesmente obrigava 90% dos cidadãos ucranianos de abandonarem a língua russa, né? Aqueles que falavam russo teriam que ser obrigatoriamente aprendido a falar ucraniano, né? Ele simplesmente queria banir a língua russa da Ucrânia, né? Sendo que é um país que tem muita população russa, evidentemente, né? Porque eram países que até a queda da União Soviética estavam praticamente unidos ali, né? Evidentemente, essa lei causou uma revolta muito grande na Rússia e dentro da própria Ucrânia, né? Nas cidades de maioria russa. Em 2014, né? Somando esse fato com já essa escalada de tensões aí que vinha se dando desde a década de 90, a Rússia tem sua primeira grande reação contra o Ocidente, né? Contra esses avanços da OTAN, essas truculências todas. A Rússia anexa a Crimeia e Sevastopol em 2014, né? Fato esse também que gerou uma grande comoção aí no Ocidente. É importante frisar que apesar dessa comoção, né? Ou melhor dizendo, dessa revolta que o Ocidente teve em 2014 com a anexação da Crimeia e de Sevastopol, essa ação da Rússia não foi suficiente para dissuadir ali a OTAN, né? E a Europa de continuar aqueles avanços, né? Que eles faziam rumo ao leste. Em 2017, a OTAN incorporou o Monte Negro e, em 2020, a Macedônia do Norte. Então, notem bem. Em 20 anos, não sei se vocês contaram aí, conforme eu fui falando dos países, mas em 20 anos, a OTAN se expandiu para 14 países. Incorporou 14 países. Hoje, praticamente, a Rússia está cercada de base da OTAN. Então, somem isso, né? Todos esses problemas que eu citei a vocês, né? Todas essas hostilidades desde a década de 90, a quebra da promessa de não se expandir para o leste, o fato da Rússia estar completamente cercada de bases da OTAN. Some isso ao fato de que há um comediante no controle da Ucrânia, né? Querendo um ingresso da Ucrânia na OTAN, que é basicamente, né? Colocar uma base da OTAN na fronteira russa, certo? E aí vocês têm o barril de pólvora, que surtiu esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eu pergunto a vocês, caros ouvintes, é de fato um movimento injustificável do Putin? Será que realmente não dá para compreender a questão de segurança nacional que envolve esse conflito? Será que o Putin é, de fato, um ditador sanguinário? Bem, eu vou deixar aí as conclusões a critério de vocês, né? Eu trouxe aqui bastante informações e vou passar a palavra para os meus outros colegas da Legião para ver o que eles podem acrescentar ao debate para enriquecer aqui a cobertura desse conflito. Saudações a todos os amigos da Legião da Santa Cruz e a todos os ouvintes. Meu nome é João Paulo Lamesa. Viva Cristo Rei! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos membros da Legião da Santa Cruz pela oportunidade de participar desse LegioCast. Sem dúvida, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Neste LegioCast, nós queremos comentar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que se iniciou há aproximadamente 15 dias, com a declaração de guerra da Rússia à Ucrânia, feita por Vladimir Putin, o presidente da Rússia. E, a parte da contextualização muito acertada do amigo César, uma coisa que me vem à mente e me chamou a atenção sobre esse conflito é, na verdade, as mudanças que ele traz e o que ele sinaliza para o mundo hoje. Um fato importante a se ressaltar é que esse conflito é a primeira vez que uma potência militar, e acrescente-se uma potência atômica, como a Rússia, age diretamente por vias da guerra contra um outro país em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Diante disso, a pergunta que vem à mente é o que mudou? O que causou essa ruptura? Por que nós vínhamos de um período de relativa paz, com conflitos menores acontecendo aqui e ali, como no processo de balcanização, antiga Iugoslávia? Com países menores, alguma intervenção indireta com a ONU, talvez dos Estados Unidos, mas porque agora temos uma grande potência militar agindo de forma direta, declarando guerra contra outro país na Europa. E, para entendermos isso, se faz necessário relembrar alguns pontos importantes da história recente, pelo menos dos últimos 30 anos, aproximadamente. Em primeiro lugar, com a queda da União Soviética, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, deu início a um período de grande hegemonia americana sobre o mundo, e, com isso, os Estados Unidos passaram a agir verdadeiramente como xerifes do mundo, intervindo em várias questões entre países, invadindo e fazendo guerras. Como exemplo disso, nós tivemos, já em 1990, no final de 1990, a Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos, sempre junto de uma coalizão de países, em uma coalizão em que os americanos são sempre líderes e majoritários, intervieram numa questão entre o Iraque e o Kuwait. No Iraque, já disse a Dhan Hussein. Já depois da queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos, novamente, declaram guerra e invadem o Afeganistão. Tivemos a invasão e ocupação do Iraque, já nos anos 2000 também, chamada de Segunda Guerra do Golfo. Depois dos anos 2010, nós já temos as intervenções na Líbia e na Síria, e elas se encaixam no fenômeno chamado de Primavera Árabe. Isso é muito importante, porque as Primaveras Árabes foram revoluções insufladas e apoiadas pelos Estados Unidos em vários países árabes do norte da África e do Oriente Médio, seguidos de bombardeamentos e intervenções militares sobre a Líbia, posteriormente a Síria. Com a desestabilização do Iraque, você tem o surgimento e a expansão do Estado Islâmico, o que tornou o Oriente Médio ainda mais inseguro. E esse conflito vazou para a Síria, em que o objetivo primeiro dos americanos e dos ocidentais era derrubar o presidente Bashar al-Assad, coisa que eles não conseguiram, aliás. E fizeram aquele jogo duplo, uma atuação completamente duvidosa e expúria, em que eles diziam que estavam lá para combater tanto o Estado Islâmico quanto o ditador Bashar al-Assad. Pois bem, no caso da Líbia e do Iraque, eles tiveram sucesso, eles derrubaram os presidentes e esses presidentes acabaram sendo mortos. No caso do Saddam Hussein e do Muammar Gaddafi, eles conseguiram, só que a questão do movimento de primavera árabe começou a fazer água justamente na Síria, em que não se conseguiu derrubar o presidente Bashar al-Assad, como a Rússia também interviu e teve uma atuação muito mais incisiva contra os extremistas do Estado Islâmico, coisa que ficou muito, muito fraca para o lado dos americanos. Então, nesse momento, a gente começa a ter a hegemonia americana falhando, mas também não devido ao confronto de outros países. Nesse mesmo contexto da primavera árabe, das revoluções coloridas no Oriente Médio, nós tivemos aí, e esse é um evento importante, a revolução do Maidan, em que se derrubou o presidente da Ucrânia. E esse movimento foi um movimento do tipo revolução colorida ocorrido na Ucrânia, em que se visava a realmente tirar um presidente que era aliado da Rússia e substituí-lo por um alinhado ao Ocidente e aos Estados Unidos. Já bem mais recentemente, no ano 2021, houve tentativas de revolução colorida no Cazaquistão e essa tentativa de movimento político fracassou. O governo do Cazaquistão conseguiu debelar esse movimento. Então, nós já vemos um revés, além da Síria, que foi uma coisa que se estendeu, mas agora temos um revés para o lado das revoluções coloridas patrocinadas pelo Ocidente. Além disso, para reforçar a tendência de queda do Ocidente, nós temos a saída desastrada das forças americanas do Afeganistão, que na verdade já estava, já era prevista já deveria acontecer, porém, o que ficou marcado nessa saída foi a forma desastrada que ela ocorreu e também o fato de como tantos anos de forças americanas estando no Afeganistão, tanto tempo de ocupação não conseguiram surtir nenhuma mudança na sociedade afegã com o Talibã retomando tudo aquilo que já conquistara em poucos dias. Agora, o movimento de guerra da Rússia contra a Ucrânia vem a coroar essa tendência de enfraquecimento da hegemonia americana. Putin toma a iniciativa militar contra um país que era simpático aos países ocidentais e aos Estados Unidos, queria se vincular à OTAN, queria fazer parte da União Europeia e como reação a única coisa que o bloco ocidental foi capaz de fazer foi aplicar sanções de maneira muito pesada contra a Rússia. Sanções em cima de sanções todas com o objetivo de causar dano econômico contra a Rússia. E nesse ponto é muito importante notar que a Rússia de hoje não é mais a União Soviética, isso obviamente. a Rússia de hoje é uma economia de mercado, pode-se argumentar que tem uma atuação estatal, um direcionamento, um planejamento, mas não chega nem aos pés do que era o sistema da União Soviética, é uma economia de mercado, uma economia industrial e com grandes exportações de energia e produtos básicos. A Rússia hoje exporta muito petróleo. Aliás, a mesma Rússia que havia saído extremamente enfraquecida da dissolução da União Soviética experimentou um período de crescimento durante o boom das commodities que também beneficiou o Brasil. nesse período a economia russa teve taxas de crescimento inclusive superiores do Brasil e hoje chega ao ponto de ser capaz de sustentar uma guerra, uma operação militar num país grande da Europa por um período de tempo razoável. já estamos no décimo quinto dia e as tropas russas estão obtendo avanços graduais. Ora, então, o bloco ocidental, os países ocidentais diante dessa iniciativa russa reagem com sanções econômicas. Bom, ok, essas sanções são muito importantes, vão causar um grande dano à economia russa, principalmente agora com o fim das importações de petróleo russo pelos Estados Unidos anunciado pelo Biden. Porém, como a Rússia é uma economia de mercado, bom, é um traço das economias de mercado, é uma característica que elas consigam se adaptar a restrições internas. Sanções foram aplicadas ao Irã anteriormente a outros países, e bom, essas economias num primeiro momento sofrem grande pressão a várias restrições, no campo cambial, a Rússia sendo bloqueada de redes de pagamento internacionais, porém, no longo prazo, para economias de mercado, essas sanções elas acabam tendo impacto relativo, pois as economias acabam achando rotas alternativas, meios diferentes de resolver as coisas, e acabam se adaptando àquela situação, de modo que sanções econômicas dificilmente possam destruir a Rússia. Desse modo, o principal efeito que as sanções podem lograr é simplesmente empurrar a Rússia para um bloco, de países concorrentes do Ocidente, talvez junto com a China e outros países asiáticos, separando-se cada vez mais dos países europeus e ocidentais. A Rússia já vem de um arranjo político diferente das democracias, assim chamadas democracias ocidentais, em que vigora o liberalismo e um progressismo cada vez mais presente na vida social desses países. a Rússia tem um arranjo político diferente, que na verdade é muito mais calcado numa aliança com a igreja ortodoxa e portanto tem até na questão de valores uma diferença forte com o Ocidente. frente a tudo isso o que essa guerra vem a sinalizar é muito mais algo como o fim daquela hegemonia em contexto americana porque agora nós sabemos que há países capazes de tomar uma iniciativa militar indo contra os interesses e ordens do bloco americano e ocidental e em segundo lugar pela própria reação do Ocidente optando por aplicar as sanções econômicas contra a Rússia nós podemos vir observar o surgimento de uma nova ordem multipolar em que Estados Unidos não são mais hegemônicos no mundo mas também não teremos uma ordem bipolar como tínhamos na época da União Soviética porque também temos outros países que vem ascendendo como potências inclusive militares no mundo ao exemplo da China ao que parece Rússia pode se aliar a China e outros países para confrontar as ordens e os ditames do Ocidente é praticamente impossível saber ao certo qual ordem global vai sair dessa movimentação mas o fato que é possível de se perceber é que algo mudou e isso traz consequências que se dão em dois grandes vetores primeiro o aumento da tensão entre países o jogo de forças fica mais tenso de modo que a gente pode ver mais conflitos e também por outro lado para nós que somos habitantes da periferia do Ocidente somos católicos cansados de ter de engolir tanto progressismo tanta ideologia que não vamos nos enganar tem o seu epicentro nos Estados Unidos para nós isso pode aliviar a tensão quem sabe pois se agora os americanos não são mais hegemônicos pode ser que eles tenham outras preocupações além de fomentar e enviar todo o seu lixo ideológico para sua periferia a exemplo do que vem acontecendo nos últimos 20 anos como nós podemos citar a ideologia feminista a ideologia de gênero o aborto legalizado liberalismo liberalismo econômico antinatalismo ambientalismo né todas essas esses grandes dejetos ideológicos que nos incomodam hoje então diante dos acontecimentos recentes nós ficamos assim com sentimentos mistos por um lado uma guerra é sempre ruim por conta das mortes e dos danos causados aqueles que estão envolvidos ficamos apreensivos porém também ficamos um pouco esperançosos vamos dizer assim com o enfraquecimento da hegemonia americana no mundo com todos os males que ela nos tem causado então eu agradeço novamente a oportunidade de participar aí aos membros da legião da santa cruz e passo a palavra novamente aos meus colegas saudações meus amigos eu espero que estejam todos muito bem Deus abençoe a todos eu gostaria apenas de fazer algumas colocações sobre os efeitos que essa guerra entre Rússia e Ucrânia podem ter para o Brasil para a nossa ação política que é diversa da política da esquerda socialista e também da direita liberal como bem posto pelo César essa guerra ela é estupim ela é fruto de uma tensão entre OTAN países da OTAN e a Rússia entre as campanhas de expansão da OTAN e a tentativa de defesa de seu território de sua hegemonia no leste por parte da Rússia como o Brasil e mais ainda como que o católico brasileiro então deve enxergar esse confronto do ponto de vista mais pragmático e realista quanto a geografia política os países da OTAN patrocinam hoje toda sorte de liberalismo moral econômico e social para as nações que estão ali na periferia do sistema econômico capitalista num projeto de engenharia social extremamente sofisticado e amplo de atrelamento não só material mas dos modos de vida desses povos a cultura laica profana e moral que é hoje preeminente na América do Norte e na Europa além do mais os países da OTAN já oficialmente através de seus presidentes porta-vozes ministros disseram já mil vezes que a soberania do território brasileiro é relativa aos interesses da comunidade internacional o que é um mero eufemismo para dizer a própria OTAN e eles são a comunidade internacional seria ingenuidade nossa achar que a comunidade internacional é de fato uma assembleia equilibrada e igual de todos os povos espalhados pelo globo não é isso então a situação que hoje se desencadeia entre Ucrânia e Rússia em relação a soberania russa fatalmente ocorreria ou ocorrerá com o Brasil isso não é segredo é dito às claras por todos os dirigentes dos países da OTAN isso significa que por mais que o Brasil tenha amigavelmente pacificamente tentando cooperação tenha tentado chegar à OTAN de forma sempre fracassada e graças a Deus sempre fracassada a OTAN pensa sim um dia vir até o Brasil e aí nós é que teremos que nos defender de uma invasão de uma campanha de pilhagem de pirataria das nossas terras do nosso povo e da nossa riqueza em relação a Rússia para o Brasil paira uma situação neutra uma situação de cooperação econômica um distanciamento cultural e linguístico que é natural e é muito grande e que impede um atrelamento social e uma engenharia social russa em nosso território a não ser ali em comunidades super pequenas no sul do Brasil que se identificam com os povos eslavos e demais povos russos aqui cabe fazer essa diferenciação em relação àquilo que foi feito no século passado pela União Soviética que devido ao projeto ideológico de expansão do socialismo enquanto uma doutrina política aí sim havia uma proximidade sobretudo nos grupos mais ortodoxos da esquerda essa infiltração como de fato houve no Brasil mas que sob direção nacional de Putin sobretudo a partir dos anos 2000 mas logo após a dissolução da União Soviética não existe mais inclusive a tentativa de um afastamento do atual governo às políticas e ao legado que foi um legado digo terrível que foi deixado pela União Soviética portanto quanto a Rússia não há qualquer chance de uma subordinação forçada do Brasil em matéria econômica primeiro pois o Brasil com todos os males que hoje decorrem da desastrosa política econômica que nós temos há alguns anos o Brasil ainda tem uma economia mais pujante que é a economia russa e se quer haveria o desvirtuamento do nosso etos brasileiro do nosso etos ibérico português e latino pela cultura russa devido a esse distanciamento histórico e geográfico que fez com que fossem países sem qualquer laço de proximidade que não fosse uma cooperação migável por outro lado enquanto pensando muito pragmaticamente enquanto nacionalistas a vitória de Putin frente à Ucrânia que hoje é meramente um estado fantoche dos Estados Unidos da União Europeia isso após um golpe de estado completamente artificial e alienígena ao povo ucraniano que ocorreu naquele país representa o rompimento de uma unipolaridade ocidental e liberal que ocorreu após 1991 e cabe então aqui também pedir que os amigos católicos não confundam esse ocidente herético da modernidade com o ocidente real da cristandade medieval não há nada da cristandade ocidental nos Estados Unidos na Europa na OTAN a cristandade real ela permanece adormecida em nosso povo latino em nosso povo ibérico e há um dia de voltar a reinar perante o mundo mas hoje esse ocidente anglo-sacção parcialmente protestante e parcialmente ateu liberal imoral nada tem a ver conosco assim sendo uma vitória das forças da OTAN que seja extremamente desastrosa vai enfraquecer ainda mais os limites e as vigas do Estado-nação sobretudo Estado-nação brasileiro que é pivô de interesses gigantescos da comunidade internacional perante essa ilha global essa ilha global que é a propaganda e que é a grande a grande mentira da nova ordem mundial e a grande mentira pois não é apenas uma ilha que estará conectada em situação de equidade mas estabelecida de forma hierárquica de modo a sobretudo colocar os povos que são mais pobres os povos que são sul-americanos os povos africanos os povos asiáticos os povos do leste europeu para que sejam pilhados para que sejam vilipendiados de suas riquezas e de suas soberanias nacionais em favor do enriquecimento em favor da expansão capitalista dos estados centrais aquilo que resta de puramente nacional patriótico e amável no nosso Brasil terá portanto de resistir aos enfrentamentos frontais verticais das forças imperialistas e dissolventes do grande capital e dos estados americanos e do estado americano norte-americano e europeus hegemônicos é isso ao que estaremos fadados por outro lado uma vitória da rússia em meio a uma neutralidade do brasil nesse conflito que já é uma vitória do nosso país além da total desmoralização e do total descrédito desse consórcio ocidental e liberal deve trazer a possibilidade do mundo multipolar no qual o brasil após se desvencilhar das amarras dessa geopolítica ultrapassada do pós-segunda guerra poderá aí sim exercer a sua vocação de se tornar não só uma potência regional altiva rica de valor humano incomensurável mas sim uma potência global uma nação protagonista e que era Deus uma nação novamente católica pois bem eu gostaria de acrescentar aqui um agradecimento ao Holtz e ao João Paulo por virem aqui dar suas impressões do conflito e gostaria de acrescentar aqui como conclusão desse nosso bate-papo que certamente a Rússia e o mundo vai sair fragilizado economicamente desse conflito é um conflito em larga escala que não ocorria na Europa desde a segunda guerra mundial como já foi citado aqui no nosso bate-papo até o Brasil vai sentir os impactos negativos desse conflito mas o triunfo da Rússia nessa questão da Ucrânia é também algo a se comemorar sobretudo para os católicos e para as pessoas que se opõem aos valores desse ocidente satânico a Rússia sairá desse conflito muito fortalecida internamente muito purificada internamente devido a saída do soft power ocidental de dentro do seu território a saída de sites pornográficos por exemplo daquele only fans que é uma coisa simplesmente deplorável as grandes redes de fast food tudo isso vai transformar a Rússia em um país um pouco melhor do que era antes do conflito quanto a nós resta aprendermos com essa guerra que o poderio ocidental é muito grande muito forte mas não é absoluto ele pode ser enfrentado e pode ser vencido então é isso meus amigos agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanham salve Maria e viva Cristo Rei a todos amém amém